Isso é Natas Santos, bebê, T5 entretenimento, é pra tocar no paredão, estudo e o pau encravando tudo. Escuta irmão, cedeu a sorte uma loteria, espero te ver o valor que eu não dei um dia. Essa mulher é mulher dos meus sonhos, que um dia eu tive na realidade, mas eu não aproveitei, vacilei de verdade. Agora eu finjo pra tirar de tempo, tentando disfarçar o sofrimento, mas esse recado é de um coração que tá doendo. Fica aí com ela, que eu não tô chorando, que essa lágrima aqui é só um cisco que eu tô limpando. Fica aí com ela, faça bom proveito, quem quiser acredite no disfarce que eu tenha feito, pra esconder essa dor no peito. Vem mulher! Vem mulher! Estúdio Power gravando tudo! Escuta irmão, cedeu a sorte uma loteria, espero te ver o valor que eu não dei um dia. Essa mulher é mulher dos meus sonhos, que um dia eu tive na realidade, mas eu não aproveitei, vacilei de verdade. Agora eu finjo pra tirar de tempo, tentando disfarçar o sofrimento, mas esse recado é de um coração que tá doendo. Fica aí com ela, fica aí com ela, que eu não tô chorando, que essa lágrima aqui é só um cisco que eu tô limpando. Fica aí com ela, faça bom proveito, quem quiser acredite no disfarce que eu tenha feito. Fica aí com ela, faça bom proveito, quem quiser acredite no disfarce que eu tenha feito, pra esconder essa dor no peito. T5, entretenimento, Tata Santana. T5, entretenimento, Tata Santana. T5, entretenimento, T5, T5, Conexame, T5... Eu sei que a vaquejada era difícil Porque precisava de sacrifício Só fico campeão três vezes e fui bem feliz Mas nem tudo é alegria pra um vaqueiro Não me basta apenas fama e dinheiro Tava bom mas teve a hora que mudou Essa hora foi quando ela me deixou Não é fácil não Pra um vaqueiro acostumado a ganhar Perder a dona do seu coração Não é fácil não Convencer minha morena a retornar É mais difícil que derruba boi no chão Não é fácil não Pra um vaqueiro acostumado a ganhar Perder a dona do seu coração Não é fácil não Convencer minha morena a retornar É mais difícil que derruba boi no chão Não é fácil não Eu sei que a vaquejada era difícil Porque precisava de sacrifício Só que fui campeão três vezes e fui bem feliz Mas nem tudo é alegria pra um vaqueiro Não me basta apenas fama e dinheiro Tava bom mas teve a hora que mudou Essa hora foi quando ela me deixou Não é fácil não Pra um vaqueiro acostumado a ganhar Perder a dona do seu coração Não é fácil não Convencer minha morena a retornar É mais difícil que derruba boi no chão É mais difícil que derruba boi no chão Não é fácil não Não é fácil não Pra um vaqueiro acostumado a ganhar Perder a dona do seu coração Não é fácil não Não é fácil não Convencer minha morena a retornar É mais difícil que derruba boi no chão Não é fácil não Estúdio PowerMD Esté lá dos Santos bebê Tecido e entretenimento Tata Santana Chegou, bebê, o imperador da T5, menino E o Senatão Santos, menino Vou contar para você, nada mais me faz doer, que a dor do arrependimento Queria o poder, de volta no passado, se eu pudesse apagar meu erro eu tinha apagado Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão E o Senatão Santos, bebê, segura o coração que é repertório novo, menino Estúdio Power Vou contar para você, nada mais me faz doer, que a dor do arrependimento Queria o poder, de volta no passado, se eu pudesse apagar meu erro eu tinha apagado Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão Tô pedindo desculpas, admitindo a culpa, esse é o meu perdão Olha esse moço que chora ajoelhado aqui no chão Tata Santana, papoca que é pipoca o bebê E você é mais um do Cruzeiro, menino Sim, não tiro sua razão de querer reclamar Também faria se tivesse em seu lugar Mas tudo tem limite e a raiva não faz melhorar Não tô dizendo, não adianta ficar remoendo Vou sento os dois pra conversar valendo O nosso amor acaba indo embora junto com o vento Quer resolver ou quer seguir brigando Quer resolver ou quer seguir brigando Se toca, o nosso tempo tá passando Quer resolver ou quer seguir brigando Quer resolver ou quer seguir brigando A nossa felicidade tá acabando Sim, não tiro sua razão de querer reclamar Também faria se tivesse em seu lugar Também faria se tivesse em seu lugar Mas tudo tem limite e a raiva não faz melhorar Não tô dizendo, não adianta ficar remoendo Não adianta ficar remoendo Se toca, se toca, o nosso tempo tá passando Quer resolver ou quer seguir brigando Quer resolver ou quer seguir brigando A nossa felicidade tá passando Estúdio Power gravando tudo, bebê Estenata Santos Vem no meu piseiro, bebê Isso é Natan Santos Olha a pegada do vaqueiro, bebê T5, entretenimento T5, entretenimento O ciclo combinado não sai caro não O nosso acordo era de não ter pressão Cada um pra seu lado, zero marcação Fica também no zero de opinião Mas quando tô de longe, tento disfarçar E fico de olho aberto a te observar Se tiver com alguém, não vai ser erro seu Mas vou querer provar que o melhor sou eu Eu, 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 mas vou querer provar que o melhor sou eu Eu, 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 mas vou querer provar que o melhor sou eu A gente que escolheu não ter nada sério Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Pense direitinho qual o melhor caminho Se quiser assumir eu vou querer também A gente que escolheu não ter nada sério Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Pense direitinho qual o melhor caminho Se quiser assumir eu vou querer também Isso é Natan Santos Pense no vaqueiro desmantelado, bebê Eu sei que o combinado não sai caro não O nosso acordo era de não ter pressão Cada um pra seu lado, zero marcação Fica também no zero de opinião Mas quando tô de longe, tento disfarçar E fico de olho aberto a te observar Se tiver com alguém, não vai ser erro seu Mas vou querer provar que o melhor sou eu Eu, 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 mas vou querer provar que o melhor sou eu Eu, 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 mas vou querer provar que o melhor sou eu A gente que escolheu não ter nada sério Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Pense direitinho qual o melhor caminho Se quiser assumir eu vou querer também A gente que escolheu não ter nada sério Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Pense direitinho qual o melhor caminho Se quiser assumir eu vou querer também A gente que escolheu não ter nada sério Mas fico daqui vendo se cê tá com alguém Pense direitinho qual o melhor caminho Se quiser assumir eu vou querer também Chama o menino Isso é Natan Santos Olha a pegada do vaqueiro menino Estúdio Power gravando tudo E aí E aí E aí E aí E aí Aqui você fica à vontade Não tem problema subir poeira no chão Já fica tudo preparado Que é pra curtir beber ao som do paredão Cerveja já tá gelando Campar e uísque já tá chegando também Forró na roça que é luxo Com essa gente animada e quer do bem Ó seu doutor Se tu soubesse mudaria pra roça Já que não tem Nenhuma farra boa assim como a nossa Ó seu doutor Se tu soubesse mudaria pra roça Já que não tem Nenhuma farra boa assim como a nossa Tecico, entretenimento Tadá, Santana Aqui você fica à vontade Não tem problema subir poeira no chão Já fica tudo preparado Que é pra curtir beber ao som do paredão Cerveja já tá gelando Campar e uísque já tá chegando também Forró na roça que é luxo Com essa gente animada e quer do bem Ó seu doutor Se tu soubesse mudaria pra roça Já que não tem Nenhuma farra boa assim como a nossa Ó seu doutor Se tu soubesse mudaria pra roça Já que não tem Nenhuma farra boa assim como a nossa Tecico, entretenimento Tadá, Santana E Senata, Santos, bebê É pra focar no paredão Tecico, entretenimento Tadá, Santana Estúdio, power, gravando tudo, bebê O brega funk tá tocando e é o puro desmanteiro Se liga aí novinha no balanço do piseiro E tome piseiro E tome piseiro E tome sarradinha Tome piseiro E tome sarradinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Tome piseiro Tome sarradinha, tome piseiro e tome sarradinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha É pra tocar no paredão Estúdio Power gravando tudo O brega funk tá tocando e é o puro desmantelo Olha se liga aí galera no balanço do piseiro O brega funk tá tocando e é o puro desmantelo Se liga aí novinha no balanço do piseiro E tome piseiro, tome sarradinha Tome piseiro e tome sarradinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha E tome piseiro, tome sarradinha Tome piseiro e tome sarradinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha É pra tocar no paredão, bebê Ter cinco entretenimento Tá tá sentando E será dançante, viu bebê? O brega funk tá tocando e é o puro desmantelo Se liga aí novinha no balanço do piseiro O brega funk tá tocando e é o puro desmantelo Se liga aí novinha no balanço do piseiro E tome piseiro, tome sarradinha Tome piseiro e tome sarradinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha Misturei o brega funk junto com a pisadinha É pra tocar no paredão E se na tua santa, bebê Isso é mais um pipoco do Nato Santos Antes de você contar eu já sabia Eu tenho as minhas fontes Só estou aqui dando outra chance Porque acho que não é o fim Eu vou te desculpar Pela última vez Mas vou te revelar minha verdade também Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar E pra cantar comigo Meu parceiro Vazesununes Chega pra cá meu parceiro Deixa comigo meu parceiro Nato Santos Tamo junto Antes de você contar eu já sabia Tenho as minhas fontes E só estou aqui dando outra chance Porque acho que não é o fim Eu vou te desculpar Pela última vez Mas vou te revelar minha verdade também Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar Eu vou te perdoar Mas não vou esconder A vontade de me vingar Eu vou te perdoar A vontade de me vingar Mas não vou te perdoar Eu vou te perdoar